Depois de assistir esse vídeo, você vai entender como funcionam as colunas em diferentes cenários da sua interface. E ainda vou ensinar como você configurar isso no Figma, para você fazer isso uma vez só e aplicar para todos os projetos dali em diante. Para o desktop a gente usa 12 colunas porque já é um padrão estabelecido e também porque ele é fácil de dividir. Ele é divisível por 2, por 3, por 4 e por 6. Isso facilita na hora de diagramar que você pode colocar diferentes quantidades encaixando nessas colunas. E para o tablet e para o mobile já começa a gente ter falta de espaço. Então, por exemplo, no tablet a gente costuma usar 8 colunas para poder ter um pouco mais espaço. Você vê que a diagramação dos elementos já começa a ser um pouquinho reduzida e muito mais isso na versão mobile. Que a gente precisa restringir o espaço aqui e daí que nasce o carrossel para você ver os outros elementos. Nesse caso talvez teria um carrossel ou talvez isso aqui teria empilhado abaixo. Esses são os 4 formatos e a quantidade de colunas que você pode usar nas suas interfaces. E como a gente configura essas colunas no Figma? É bem simples. A gente vai começar pelo exemplo do desktop. Estou usando o desktop 1440 pixels. A gente vem aqui onde tem Layout Grid. A gente clica em Mais. Ele por default ele vem com o Grid de 8 pixels. Mas não é isso que a gente quer. A gente vai clicar aqui e ele vai me dar mais opções aqui. Em Grid a gente vai usar o Colunas. Aí agora que a gente começa a mexer as coisas. Quantas que a gente quer? Quantas colunas que a gente quer? 12. Então a gente vai colocar 12 aqui. O que mais? Aqui a margem. Aqui é bem pessoal. Não só pessoal também do projeto. Quanto tu quer de espaçamento nas laterais aqui. A gente coloca 70. Ele mexe ali nas laterais. Tem gente que coloca... A gente coloca 100. Eu vou colocar 100 para ficar bem evidente aqui, tá? E o Gutter que é esses espaçamentos aqui. Isso também é muito pessoal de projeto. Vai mudar o espaçamento entre os elementos aqui. Então também isso aqui é bem pessoal. Tem gente que deixa em 20. Tem gente que faz 32. Tem gente que faz 36. Eu gosto de 36, que é o que está sendo usado aqui, ó. Ele deixa um espaçamento bom entre os elementos aqui. Eu gosto assim. E a partir dessa coluna, ele fica agora, ele fica responsível. Dependendo do tamanho da tela, ó. Ele se adapta. Tablet é o mesmo caminho. Cliquei em mais. Ingrid. Colunas. A gente vai colocar aqui 8. Margem 32. A gente está reduzindo já, né? Que agora a gente tem... Quanto menos espaço a gente tem, tem que começar a economizar nessas espaçamentos, né? A gente tem que fazer milagre. E aqui no Gutter a gente pode colocar 16. Que é interessante. Fechou. E no Mobile a gente pode fazer a mesma coisa. Se você quiser facilitar o seu trabalho, você pode copiar a coluna daqui. Só deixa ela selecionada. Tenha cuidado para não ter nada selecionado aqui, que às vezes ele copia as coisas dali. A Ctrl C. Vem para o outro. E Ctrl V. Olha, ele copiou basicamente o que está aqui. Mas não é isso que a gente quer para o Mobile, né? A gente vai mudar alguns fatores aqui. Vai ser coluna, que vai ser 4. E a margem ali, como o Mobile falta de espaço é grande, a gente vai colocar em 16. Também é a mesma coisa. Ele fica responsível. Quando quiser, ele move aqui. Uma coisa que eu não mostrei. É aqui, ó. Que eu fiz aqui nesses aqui também. Eles estão responsíveis. Até os elementos são responsíveis. Quando aumenta, eles acompanham. Como que eu fiz isso? Só clica nos elementos. Ele precisa estar aqui, ó. No Constraint. Ele tem que estar Left and Right. Aí ele vai fixar as laterais. Aí ele acompanha. Claro que ele não abriria desse jeito para o Mobile, né? Mas só para você ter uma noção. Vai ter umas diferenças de Mobile, né? Tem celular menor, maior. E só para você saber. Outra coisa importante de a gente definir. São as linhas, os Rows. Que são as linhas horizontais que vão facilitar na hora de a gente ficar diagramando o nosso projeto. Para a gente fazer isso, acessa o mesmo local. Mais. A gente vai em Grid. Grid. Só que em coluna a gente vai em Rows. E aqui, ó. Com a quantidade. A gente vai colocar um número bem alto. Porque a gente só quer que nunca falte. Assim, às vezes tu vai fazer, né? Tu vai abrir o teu frame. E coloca um monte. Cem, mil. Coloca o quanto quiser. Sumiu porque ele está em Stretch. Então, a gente vai em Top. Porque ele começa do Top. E agora a gente precisa fazer a altura daqui. Isso vai muito do pessoal e o Gutter. Você vai colocar mesmo o valor da altura. Aí você tem que definir se vai ser 4, 8 ou 16. Vai depender muito do jeito que você trabalha ou do seu projeto. A gente coloca 8, a gente coloca 16. Eu não gosto do 4. Eu acho que o 4 fica muito pequeno e tu fica... Mais facilidade tu errar, né? Quanto menor, mais fácil de tu colocar uma linha a mais ou uma linha a menos. O 16 é legal, fica mais claro. Mas o 8 também é muito bom. Por que isso aqui serve? Para quando tu fizer os elementos. Vai colocar um retângulo aqui. E já faz na proporção certa de 8. Já fica 56. E ele cola ali certinho, né? Não fica desalinhado. 48. E se tu fizer distanciamento também, ó. Já deixa 16 certinho. Isso facilita bastante na hora de você fazer o seu projeto. Se esse vídeo está sendo útil para você, aquela troca de gentileza. Curte o vídeo aí. Todo mundo se ajuda. Aí você está me perguntando agora. Pô, mas dá para juntar isso aí com as colunas? Dá sim. Eu vou te mostrar agora como fazer isso. Na verdade é bem prático como tudo no Figma. Seleciona isso aqui. Nós temos o nosso Roll aqui, né? Mantenha selecionado. Cuide para não ficar isso aqui selecionado. Dá Ctrl C. Aí você vem lá. Nosso Desktop. Outro V. Olha que coisa linda. E isso facilita muito o seu projeto. Que agora você só arrasta aqui. E está feito. Quer mandar outro para cá. Eu quero que ele tenha 16 de distância. Ah, é só deixar dois. E isso deixa o seu projeto muito mais fluido para você construir. Mas tem mais. Vê que você pode salvar toda essa configuração aqui, ó. Tu pode salvar ele separado. Ou pode salvar ele junto. Eu vou salvar separado aqui para você ver. Você pode vir aqui. Clica nessas quatro bolinhas aqui. Clica em mais. E daí tu vai criar. Grid Style. Aí você pode colocar 12 colunas desktop. Ou se eu coloco só desktop, colunas, algo do tipo. Criou. Pronto. Você já tem sua coluna. Se você criar outro frame aqui. E vir aqui, ó. Seu Style, ó. 12 colunas. Adicionou ali. Prontinho. Qualquer projeto que você for fazer. Qualquer outra lei que você for fazer. Só faz isso que eu acabei de fazer aqui. E pronto. E se você editar nesse. Edita nesse aqui também. Lindo, né? Aí você deve estar se perguntando. Poxa, Flávio. Muito legal isso aí. Ajuda no alinhamento. Vou usar isso. E você deve usar. Só que essas linhas atrapalham pra caramba, né? E eu concordo com você. Atrapalha bastante. Mas eu tenho duas dicas que valem ouro agora. Que você não vai mais se atrapalhar. Beleza. A gente criou o nosso estilo aqui, ó. Já está até aqui, ó. Grid Style. Vou clicar em editar nele. E vou nas nossas colunas ali. As primeiras 12 colunas. Está vendo que tem a cor aqui, ó. Em 10%. Isso aqui você pode editar. Eu gosto de deixar assim, ó. Um cinza. Mais claro. Bem sutil. Aí você vai regular de acordo com o que você gosta. Fechou. Aqui a porcentagem. Você pode regular também, se quiser. E na coluna eu vou fazer a mesma coisa. Você pode até trocar de cor, se você quiser. Aí vai do seu. Ó, posso deixar um pouquinho mais forte. E pronto. Já ajudou bastante. E olha só que legal. Como a gente tinha criado um estilo, ele mudou no outro também. Aqui é lindo. Só que mesmo assim, Flávio, ainda isso me atrapalha. Tudo bem. Passa um dos atalhos que eu mais uso, além do Ctrl Z. Que é Shift G. Shift G. G de Grid. Lembra disso. Ó. Limpou. Limpou. E é assim. Eu fico trabalhando aqui, ó. Ah, eu vou ter que alinhar isso aqui. Shift G. Vou aumentar isso aqui. Opa. Vai pra você ver como é que tá. Shift G. E isso. Lindo. Agora você já sabe como deixar os seus projetos mais consistentes. E o melhor, você precisa fazer isso uma vez só. E depois só pra replicar nos outros projetos. Espero que tenha gostado e valeu. Então, vamos lá.